Promoção dia dos namorados, camisaria Tex, você compra uma, duas peças. A terceira peça é de graça, gente. E pode escolher qualquer uma, né Rogério? Pode misturar tudo na loja, calça, camisa, gravata, jaqueta, camisa feminina, tudo que você quiser, você mistura tudo, leva duas peças, a terceira peça é de graça. Preço especial, olha só para o seu namorado ficar bem quentinho, jaqueta forrada. Jaqueta forrada, super legal, gente, para o inverno de microfila, R$ 69,90. Se você comprar duas jaquetas, vai levar a terceira jaqueta de graça. Só na Tex, o namorado vai sair tão bem vestido esse dia. E tem várias cores e é com capuz, viu gente? Com capuz, gente. Camisa, quanto sai uma camisa como essa de algodão? Camisa curtindo, camisa lisa, R$ 29,90 na promoção. Você comprando duas peças, leva a terceira. Débora, vai gastar R$ 19,90 em cada camisa, tenho variedade, tenho muita quantidade de qualidade, gente. R$ 29,90 cada uma, levando duas a terceira de graça. Calça de tenceu aqui, Rogério. Calça de tenceu, tenceu, tenceu é o da moda, está suzando muito, é o confortável, Débora, é uma delícia. Custa R$ 49,90 na Tex, na promoção sai R$ 33,00, gente. É muito barato, é preço de fábrica, tem céu, gente. Vamos pegar aqui, Rogério, essa foi desenvolvida especialmente pela Tex. Isso aqui é exclusivo da Tex, a gente fez um desenvolvimento super legal, camisa com colarinha italiana. Olha que camisa bárbara, gente. Fora o toque do tecido que também é uma delícia. R$ 29,90, compra duas camisas, pode misturar com qualquer coisa da loja, leva a terceira de graça. E para o namorado social tem opções aqui na camisaria Tex, camisas sociais, gente, com várias cores, várias opções para você. É só escolher a vontade, uma vai sair por quanto? Uma sai R$ 29,90, levando três peças na promoção, você vai gastar R$ 19,90 em cada peça, gente. Então faça suas contas e economize bastante presente. Dia dos Namorados está aqui na camisaria Tex, o horário de vocês, Rogério? Das 9 da manhã até as 8 da noite durante a semana, sábado das 10 da manhã até as 7 horas da noite, domingo, todo domingo, da 1 da tarde até as 6 da tarde. Endereço. A Bíblia Marés, número 100, em Moema, é do lado do Shopping Bracoelha. E a gente tem estacionamento exclusivo para vocês. Telefone. Você pode vir, 542-5257. Não perca a camisaria Tex. Não perca a camisaria Tex. Obrigado.